Olá! Estamos com o Clube Coreia hoje, com as pessoas especiais diretamente da Coreia. Olá! Hoje, as nossas convidadas são super especiais. Elas vieram aqui, ela veio da Coreia também, e a Sora, elas trabalham tudo com beleza. Então, hoje o tema é beleza, tá gente? Então, hoje, 미용이랑, que, 한국 여자의 아름다움에 대해서, 조금 얘기할까요? Então, vamos lá. 조금 한국에 가면, 항상, 자기소개, 이런 게 있잖아요. 지혜, ela trabalha como estética de seus cabelos, tá? Então, vamos lá para Sora. Então, vocês vão conhecer? 네, 안녕하세요. 저는 한국에서 바디 디자인을 하고 있는 초사람입니다. 저는 선서 출신이고, fitness model도 함께하고 있어요. Então, a Sora, ela trabalha com beleza do corpo, de você fazer estética, de fitness. Então, ela também trabalha como modelo, tá? Atualmente. Então, vamos conversar um pouco sobre beleza coreana. Que, então, que, 한국 여성, 미용이랑, 그, 머리부터, 발까지 어떻게 해야 되는지, 조금, 오늘 보여줄게요. Então, a primeira pergunta, sempre queDeus takia com beleza. Então, primeira pergunta, sempre que deus quererem, sempre quebram nas coisas! Então, a Zora, em especial, como ela trabalha com esporte, ela pratica bastante esporte, ela não anda sempre assim de vestido, tá? E maquiagem também, ela não faz maquiagem forte. E você pode ver pelo oosto dela que os olhos dela estão bem naturalmente. Eu falo que a gente vê a cara, e a cara que a gente vê a cara, não é naturalmente naturalmente. Então, a Zoya? Eu sou uma pessoa que precisa de gente, porque eu vou fazer a gente pra fazer a gente, e eu vou fazer a gente primeiro, e eu vou fazer a gente com a roupa, e a roupa, e eu sempre tenho a fazer a roupa. Eu não tenho a roupa, porque eu não tenho a roupa. Então, Achiha, em especial, ela trabalha fazendo as pessoas ficarem bonitas, né? Então, ela faz tratamento de cabelo das pessoas, então a primeira coisa que ela faz é, quando chega no trabalho, faz a maquiagem, arruma o cabelo e veste assim. Porque ela tem que deixar as pessoas bonitas. E pra isso, ela também acredita que ela também tem que estar bonita. Então, a segunda pergunta. Brasileira e a韓国 é muito diferente. Brasileira, você pode falar sobre o brasileira? O que é mais diferente? Eles perguntam o que elas acham do estilo dos brasileiros? Se é muito diferente dos coreanos. Então, ela falou assim que, primeiro, ela andando pelas ruas, via todas as pessoas e dava um sorriso. Realmente, as brasileiras e brasileiros são muito simpáticos, né? E aí, ela também participou lá do bloquinho de rua, Então, o bloquinho do bloquinho de samba, o samba 축제 갔을 때, você conheceu também, né? Daniela Mercuri. Daniela Mercuri. Foi muito legal. Então, elas foram pro bloquinho da Daniela Mercuri. E elas adoraram o passeio pelo bloquinho, a experiência com o samba, tá? Daniela Mercuri, elas adoraram vocês. Daniela Mercuri, você gostou disso? Daniela Mercuri, você tá bom? Eu? Eu gostei. Eu sou muito sexy. Eu sou muito legal. Eu sou muito legal. Meuidade challenges foram. Então, olha, ela estava dizendo que é linda, e que é í数 Federation E que ela gostou muito dos estilo da Daniela Mercuri. Olo que poderia ser a rua de Daniela Mercuri? Olo você é? Cump Emmanuel. Basically, o volume é fácil. Eu gostei muito da Daniela Mercuri. Porém, eu gostei muito dela, com umwayatinho. Então, a tanta coisa. Eu gostei muito dele. HIP? Conhece que é assim, valedade, Então ela falou assim que ela, como é uma pessoa que trabalha com o corpo, e no especial não é magra como ela. As brasileiras, e no caso a Daniela Mercury, ela tem volume, então isso que ela gosta, então ela falou que esse estilo de brasileira que ela gosta. Estamos de volta, e agora pra vocês de casa se divertirem bastante, temos presentes também, vamos começar um game com a Ti Ré primeiro, tá gente? Vocês podem participar. Então vamos ver, ela trouxe presentes pra vocês aí de casa, hein? Olha, isso aqui é a máscara de rosto, e o nosso 제품 é o Mist, que eles falaram que é um dos maiores sucessos, e o Deep Cleansing, e esse aqui é o de Limpa, né? E esse aqui é o mousse que vai dar o volume, e esse também é misto e é serviço pro cabelo, tá? Vocês vão usar no cabelo. E esse aqui eu não sei pra que que funciona, então esse aqui é pras pontas, tá? Então é um produto pros cabelos também. Vamos lá que ela vai dar, ela vai fazer a missão pra ajudar vocês a ganhar esse presentinho, tá? Olha, a missão é a seguinte, ela tá aqui já com os fones preparados, você aí de casa vai tentar ouvir o que ela tá cantando, e se você acertar, deixa aí no comentário, antes de eu dar a resposta, você vai ganhar esse presentinho, tá bom? Então prestem atenção. Uma musiquinha bem fácil e bem famosa, tá? Olha gente, ela sabe que ela é uma música, crumpula você aí, ó. Essa música é uma música, crumpula você aí, ó. Então prestem atenção, ela sabe essa música. Agora deu, né? Você aí de casa, alguém aqui? Alguém já sabe qual que é a música? Alguém quer tentar? Então, a chance vai pra você aí de casa. Tá. 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 Então ela fala que ela já conhece a música, eu falei, mas você sabe o nome da música? Ela falou, não, o nome da música não. Aí você de casa, você tem 3 segundos pra tentar responder aqui nas nossas redes sociais, você pode entrar na nossa página no Facebook, né, TV Clube Coreia, e comenta ali embaixo ou no Instagram também, vai lá, manda mensagem pra gente, nessa última postagem da foto que que tem do programa de hoje, você pode comentar. A pessoa que acertou, você vai receber uma mensagem dizendo que vai receber o prêmio, tá? Posso dar o resultado, gente? Aqui ninguém quer arriscar, né? O Guilherme, o nosso câmera, ele tá dizendo que ele sabe. Você quer arriscar? Pode falar. Garota de panema. Garota de panema. Aê, Guilherme. Guilherme, você assistiu o cameraman. Você assistiu o cameraman. Você já assistiu o cameraman? Sim, eu já assisti. A câmera não sabia o que eu tinha visto. A câmera não sabia o que eu tinha visto. A câmera não sabia o que eu tinha visto. A gente já assistiu o que eu tinha visto. Olha, ela canta muito bem, né? Ela canta muito bem, né? Então, gente, você aí de casa também pode ganhar um presente, tá? Então, você que acertou, vai receber uma mensagem. Agora, você que não ganhou o prêmio, tem mais uma tentativa. Preparados, todo mundo? Deu? Produção? Doe? Ei, tá de acertar, plátito. Doe救aração do하는 ba Chama Mar�� do? Então, a música de DCB. Se она نہ viu, dá-ltake. Ai, sei que a luz de flor, Yururusulá Tchau do muro, isso é ó Então, você aí de casa, consegue saber? Eu também não sei qual é a música Acho que eu tô sabendo agora mais ou menos, gente Então, deu? Alguém quer tentar? Alguém aqui? Alguém quer tentar? Dona Lisa, vamos lá Não, eu não sei Não sabe? Dá pra entender mais ou menos? Ó, Ivete Sangalo, isso aí Agora então, vamos fazer o game da dança com a Sorá, tá? Agora, a próxima música é uma das cantoras mais queridas da Bahia Pois é, do Brasil todo Agora vamos tocar o Balancinho O que vocês acham aí de casa? O que vocês acham aí de casa? O que vocês acham que ela se fez muito bem? O que você acham que ela se fez muito bem? Ah, fala sério? A Valerina é A Valerina é, ó, ela é bailarina A Tia tava falando que ela é bailarina e esse é o estilo dela Mas eu acho que ela super combinou com essa música do Balancinho, né? Então, vamos lá Agora, é um pouquinho mais difícil, mas ela já teve essa experiência com a aula de samba, né? Então, vamos ver como ela tá com o samba Então, vamos ver como ela vai sair agora com o samba Vamos tocar a segunda música, que é o ritmo brasileiro mais famoso, o samba, tá bom? Vamos lá E aí A Valerina tem que pegar o pé dela, olha ela Uh, a Valerina tem que pegar o pé dela? Tô com Cadeira Tá com calma e com calma Tô com calma Ai, que bacana O que é que vocês acharam? É muito difícil, mas eu vejo algo diferente. Então ela falou que é bem difícil e está diferente. Então ela falou que ela achou bem divertida essa dança. Vocês aí de casa, encorajam ela com as mensagens para ela continuar lá na Coreia, tá? Mas eu tenho que ir em casa e não iria para a Coreia e não iria para a Coreia e não iria para a Coreia. Então vamos dar um presente para os nossos convidados especiais que vieram direto da Coreia. Vamos lá, nossa produção. Nós preparamos um presente para elas. Nós hoje temos muito trabalho, então... Temos um presente para o Brasil. Obrigada. Frágio Copi. Obrigada. Eu tenho um presente para o Brasil, mas... Ah, então. A Sora também disse que preparou um presente. Onde está o presente? Aqui. Isso é realmente... O Brasil é muito importante. Então, deixa eu tirar aqui. Olha, a Sora trouxe um presente da Coreia bem difícil de conseguir. Vamos ver qual é esse presente. Qual é o presente? Eu tenho um presente muito grande, mas eu tenho um presente de BTS. Nossa! BTS, gente! Vocês, fãs do BTS, gostaram do presente? Você que está assistindo o nosso programa e você seguir o Instagram da Sora e o Instagram da Tihae e o nosso do Clube Coreia e você marcar a gente em todas essas publicações, a gente vai sortear a pessoa para ganhar esse presente, tá? Você tem que compartilhar, claro, o nosso vídeo para ajudar a divulgar também, né? Estamos aqui de volta e agora a Tihae vai fazer um tratamento de beleza com os meus cabelos, tá? Vamos acompanhar, gente! Oi, não. A Marco 소개ado derodolfianti você vai começar a Paraguay. Ou acha? Avidora vai diminuir, né? Aqui, a câmera deixa tá aqui. Olha sua! Agora você vai aplicar o shampoo primeiro. Eu também assisto o shampoo e o styling. Então, ela vai lavar os meus cabelos primeiro pra poder ajudar. com o tratamento dos meus cabezas. Porque normalmente para você fazer a máscara de cabelo que ela faria, ela só precisaria fazer lavagem com o shampoo. Mas no meu caso, por causa do meu penteado que ela tá passando esse produto primeiro, tá? 근데, 지금... 이게 바르는 게 영양제인가요? 어떤... 사람들이 집에서도 사용할 수 있는 거예요? 네, 집에서 이제, linse 대용으로 많이 쓰는 treatment예요. 영양도 가능한 거예요. Ah, então, esse produto que ela tá usando no meu cabelo agora, é no lugar do condicionador que você usaria pra você poder tá fazendo essa lavagem, que depois do shampoo, mas também tá dando vitamina pros seus cabelos. 한국사람들은 linse 대신 이런 제품 많이 us나요? 네, 왜냐면, linse 같은 경우에는 정전기 방지만 되고, 그냥 약간 부드럽게 해주는 것만 되는데, 트리트먼트 같은 경우에는, 수준히 쓰시면 영양이 돼서, 모발이 재생을 효과가 있거든요. 그래서, 보통, linse 대신으로 트리트먼트를 많이 돼요. 관리를 많이 하시는 분들은, 트리트먼트랑 linse 같이 쓰시고요. Ah, então, esse produto que ela tá fazendo agora, na Coreia, as pessoas, em vez de condicionador, usa bastante, porque o condicionador, ela só deixa um pouco mais macia, né? Você usa o condicionador, mas só deixando um pouco mais macia, mas quando você usa o produto que ela tá usando agora, esse creme que lava, que tem uma função de condicionador, ela também, além de tudo isso, dá vitamina e você tá cuidando do seu cabelo. Então, o tratamento capilar, que você vai tá usando, usando esse produto, e não vai precisar usar condicionador. 그러면, 그... rins을 안 써도 되는 거네요? 네, rins은 굳이 트리트먼트를 하시면, 굳이 하실 필요가 없어요. Ah. Então, se você usa esse tratamento, esse creme nos seus cabelos, você não precisa usar o condicionador. 이제, 샴푸을 펴주시면 됩니다. 네. Ela falou, agora que eu posso curtir a lavagem do cabelo, que ela vai tá fazendo agora. mas é uma delícia quando as pessoas lavam, quando vai no seu salão de beleza, uma das coisas que eu mais gosto, não sei, nem a parte de você ficar fazendo o penteado, mas é a lavagem mesmo. E vocês, gente? Deixem os seus comentários aí. E aí Agora que nós já terminamos de lavar o cabelo, a Thierry vai fazer o tratamento com a máscara pra cabelo, tá? Vamos ver daqui a pouquinho o resultado. Então, vocês viram que por causa do penteado que eu fiz, não dá pra pentear direito o meu cabelo, né? Então, ela preparou uma máscara de cabelo o que vai fazer o cabelo ficar bem macio e a gente poder pentear ele, tá? Então, eu perguntei pra ela se o meu cabelo era por causa de ser longo, de ela ficar tão embaraçada assim, mas aí ela falou que é falta de cuidado mesmo. E além de penteado que eu fiz, então, quando você faz penteado, elas enrolam bastante o cabelo, né? Faz aquele... um monte de coisa com pente pra dar volume. Então, existe gente com cabelo longo que seja bem macio. Falta de cuidado é um dos principais motivos quando embaraça. E gente que faz muito penteado não tem jeito mesmo. Olha como ela enrolou o cabelo agora. Levanta o cabelo depois da lavagem do shampoo. Tá vendo? Aqui dentro, como tem bastante produto, o creme. E aí, aqui é térmico. Ah, e aí quando o seu cabelo é longo, tá vendo? Essa parte do... essa etiqueta tem que ser pra cima, tá? Então, até a testa, você coloca todo o cabelo pra dentro. Tá vendo o adesivo transparente aqui? Tira o adesivo transparente. Aí você cola assim. Então, vocês viram que tinha bastante produto ali dentro, né? Olha o que ela tá fazendo pra passar o produto no cabelo. Ah, porque ela colocou todo o cabelo pra cima, porque agora você vê que ela tá apertando. É porque todo o produto que tinha lá dentro é pra ir pra raiz. Porque mais do que nas pontas, esse produto você tem que ser aplicado na parte da raiz, da cabeça. E aí quando você for... Ó, pra você fazer em casa. Ela falou, tenta apertar você pra quando você ficar em casa, você conseguir fazer. De que eu digo isso aí? Então, ela falou, você deve estar sentindo o produto ser passado no cabelo. E eu falei, realmente, assim, que eu tô sentindo o produto ser passado nos meus cabelos, na cabeça, né? Na raiz. Então, você tem que ficar de 10 a 15 minutos com a capinha. Ah, né? Que legal! Ó, a Sora, ela vai fazer a maquiagem pra mim, que eu acabei de lavar o rosto depois desse... desse creminho que eu apaguei, né? Então, vamos lá. Bem, então, vamos começar a maquiagem com a Sora. Então, ele tem... Ó, a gente vai passar isso que ela tá dizendo, que além de ser boa pras rugas que tá aparecendo pra mim, ela tá dando hidratação, né? E esse produto é o que a Sora usa bastante. Então, quem quiser ter uma pele que nem o dela, você também pode usar, tá? Chega com a Sora, se 피부 rogu, 똑같i, tem o tipo, meão... 이거 많이 falaram, né? É bem, ela falou assim, é bem... Você sente a sensação meio fresca, meio molhada. Parece que você tá meio com a sensação de limpeza também. Vocês perceberam que a minha pele tá bem branca? Então, vocês querem deixar num tom só e deixar a pele branca? Esse produto pode ser uma boa pra você. Esse daqui é o fixador de maquiagem. Além de você prolongar a sua maquiagem, ela também dá um brilho pra sua pele. E aí, vocês gostaram? Vocês estão sentindo a minha pele brilhante? Tá parecido com o da Sora? Você que quer ter um cabelo liso, mas com volume, com brilho e vitamina, você pode usar essa linha de produtos que acabamos de mostrar, que a Tia fez em mim. Espero que vocês também tenham gostado. Deixa os seus comentários. E aí, depois a gente vai compartilhando onde você também pode conseguir esses produtos, tá? Vamos ver cada uma última finalização com a mensagem. Que hoje, 끝나기 전에, 마지막 mensagem, 주세요. 네. 오늘 너무 좋은 시간 보냈고요. 그리고 제 인스타그램이나 유튜브에 오시면 앞으로도 이제, 셀프 스타일링이라든지 이제 제품, 많은 제품들 사용법이라든지 팁이 많이 알려져 있어요. 아까 말씀 드렸듯이 그 유튜브나 인스타그램에 타고 오시면 많은 거 알려드릴 수 있고 이제 브라질에서 쓸 수 있는 그런 요구들도 거기서 확인하실 수 있을 거예요. Então, gente, assim como vocês viram como ela fez com o meu cabelo e os produtos que ela usou, você pode acompanhar no Instagram e no YouTube, que ela publica os vídeos pra vocês, com maneiras fáceis de você mesmo, você em casa, fazer em você, tá? Então, além disso, se você quiser encontrar esses produtos, você pode encontrar as informações nas redes sociais da T-Ré. Acompanhe, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri